. Bora jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Bora jogar! Bora jogar! Desconfiar uma da vida! Agradecer em procissão! Zambista que é a gente da vida! Sua culpa de pesquisa! Demoção! As mãos de guerreiros Poder ser passaram! O que é o estado de ação? Carrega! O coração! A cantar! Sua culpa de pesquisa! Demoção! A cantar! 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 A grande morada, de pé pra punha, do presidente, até defender, passou por espada, o Brasil tá no mundo, deixando o arê, a calorice é bem-vindo ao Brasil, com grande empreender, a ter pode de mim, por mim. Agora, porra, 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 a nos dá, me diga a que a gente investe, só que糾ou, é vog delante, a boca zuva divertida, defoosa, de duantos e Charlotte geriendo, pela devoção, com grande emprestado, nella cânria, ó, vamos cantar, con santos e betadinho, defoosa, aORTERSYNOTRIC CHEIERifter, saía Tchau, tchau. Obrigado. 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 Aqui ó, aqui é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho, é 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 o bicho O bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Amém. 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 Amém.